O MPF denunciou um servidor da FUNAI suspeito de participar de uma organização criminosa que fraudava documentos para concessão de aposentadoria a indígenas. Pedro Canguçu tem as informações. De acordo com o Ministério Público, o servidor da Fundação Nacional dos Povos Indígenas fazia parte de uma quadrilha que atuou na falsificação de documentos emitidos pela Fundação para que os indígenas tivessem vantagem ilícita de benefícios previdenciários e empréstimos consignados. A organização criminosa foi descoberta em uma operação da Polícia Federal deflagrada em junho deste ano. E segundo o Ministério Público, o grupo deixou um prejuízo aos cofres públicos estimado em R$ 64 milhões. Conforme as investigações, o servidor da FUNAI emitia documentos falsos para mudar a idade dos indígenas e simular o período mínimo de aposentadoria por idade rural, de 60 anos para homens e 55 para mulheres. Com os documentos em mãos, os indígenas solicitavam ao INSS a aposentadoria por idade rural e obtiam empréstimos em bancos. O Ministério Público Federal apontou que o servidor atuou para que pelo menos cinco indígenas obtivessem vantagem ilícita. Mas a operação revelou que já foram identificados ao menos 552 falsos indígenas aposentados em todo o Estado. Os investigados poderão responder pelos crimes de falsificação de documentos, estelionato previdenciário, formação de quadrilha e inserção de dados falsos em sistema de informação do governo federal e podem pegar de um a cinco anos de prisão, além de multa.